Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hipermerga legal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like. Convida aquele seu amigo feio para se inscrever aqui também. Bom, dei uma passeada nas arenas e ao serviço por fã, me impressionei com as atitudes deles. Confira e deixe seu belo comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.